Fica comigo pra ser Pô, mal por mim a sua voz A minha? A sua Me dá seu e-mail Ah Pode pegar o meu WhatsApp Ah, chave Pix é um celular Peraí, quanto que eu tenho que te dar mesmo? Minha irmã já te acertou metade, né? Pra não te perder